Que, na Baixada, o que nós matamos é a bala. A falta de política pública, a falta de sanguíneo, é uma das maiores violências. E não é uma violência que aparece tanto com aquela que acontecia na década de 80, 70, 80, 90, bem-vindada por um sistema que pirava corpos, aí, com os seus amigos, novos, tem um estudo magnífico sobre isso. Procurem esses estudos, eu acho que não é que conhece.